Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje não tem receita. Gente, eu quero mostrar a caramoela, gente. Vocês conhecem caramoela? Ó, tá vendo? Ó, olha como que tá carregado de caramoela, tá vendo? Olha isso, ó. Aí você vai falar, Bete, por que que chama caramoela? Gente, porque ele, ó, parece uma moela, por isso que chama caramoela. Ó, tá carregado, gente, ó. Ó como é que ele é, ó. Parece uma moela de frango, ó. Ah, caiu ali. Depois eu pego e mostro pra vocês como que é, ó. Tá vendo? Ó. Olha como tá carregado, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha aqui embaixo. E vai até aqui, ó. Ó os pequenininhos. Tá vendo? E esse é meu pé de acerola, gente. Eu colhi ontem e olha só. ó. Com esse sol madura bastante, ó. Tá vendo? Olha meu pé de polcã, de polcã, mexerica, né? Ó como tá carregado. Olha, gente, esse aqui, ó. Ó o caramoela que eu peguei ali, ó, que caiu. Ó, tá vendo? Tá vendo? É um cará, gente. Tem aquele cará que dá embaixo da terra, né? Esse aqui é um cará que ele dá assim, ó, na cerca, tá vendo? E ele é assim, ó. É chamado de caramoela por quê? Porque parece uma moela de frango, ó. Tá vendo? Parece uma moela de frango. Isso aqui, gente, a gente faz ele refogadinho, faz fritinho, igual batatinha. Ó. Gente, então foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês o meu caramoela, que eu também não conhecia. O pé eu não conhecia, só conhecia assim, ó. Mas eu nunca tinha visto o pé, tá vendo? Aí meu marido plantou, ó, e agora já tá dando bastante, gente. Olha só. Então é assim, ó. Parece uma moela de frango, nosso cará moela. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, compartilha o vídeo, tá? Se não for, se inscreva no canal. E muito obrigada, gente. Fui. Olha, que lindinho. Muito obrigada. Não se esqueça do joinha. E comenta aí, vocês conhecem o caramoela? Vocês já comeram? Deixe nos comentários que eu quero saber, tá bom? Muito obrigada.